Fim de mais um ano do nosso querido Sebeloiro. Vou ficar repetindo, tá ligado? Uma temporada marcada por muita disputa, emoção e erros. Fuguei tudo. Afinal, não vivemos só de raielo. Não. O Tichinha, por exemplo, mostrou que pra matemática é tão bom quanto suas atuações de atirador. Oi! Força da Trindade, Gumbino Infinito, são itens caríssimos. Então, quando você vê que o Galho com 7.800 já tem dois pra três itens, o Cork com 7.700 tem um pro terceiro. O Galho já tem dois, completos. Mas eu não entendi muito bem, hein? O Chaep ficou naquela inveja e mostrou que o entrosamento da dupla tá em dia. E o foco no cronômetro. 11 cronômetros. É o quê? Desculpa, 11 é ótimo. Tem seis de cada lado? Nove cronômetros. Solta a cash que não veio ali, esqueceu o relógio em casa, não veio com o seu cronômetro. E a fase do nosso comentarista anda tão boa que ele até inventou uma nova habilidade pra Sejuani. O Taiki ser o mais seguro possível, porque ele podia dar só a barrigada ali, sair, né? A investida da Sejuani. Já a nossa maravilhosa equipe técnica responsável por levar a vocês essa transmissão de qualidade também deu foco. Aqui, Boca de Casteira é tão musicada que até a Haralto desiste de bater na torre. O Haralto vai destruir a torre da rota inferior, ou não, porque ele focou agora os minions. Agora a torre não sabe o que é o Haralto e a torre sai com 34 de vida. Parabéns aí. Já o Tubocão não ficou de fora e também deu aquela lagada na narração. Vai agora sendo o Dragão iniciado, já tá chegando também os Antins. Por fim, andaram confundindo o pai com o Robogode. E como a maioria de vocês falam no chat... LCTRTT Colin deu pra ouvir a gritaria quando chamou esse barão, que eu acho que foi o que fez essa partida virar aqui pro Flamengo. Nunca fala que a gente é burro. Gostei. Gostei.